Meus amigos do canal de Fusca pelo Brasil, você já viu a embarcação dessa de pertinho assim? Olha aí o canal de Fusca pelo Brasil, está mostrando aqui no porto de Parintins no Amazonas, os navios gigantes, grandão, nós estamos aqui na expedição de Fusca pelo Brasil. Olha aí, gente, a gente fica pensando com a embarcação dessa toda de madeira, Deus defenda quando chega a acontecer um acidente, como uma tragédia, um naufrágio, e só pode morrer realmente muita gente. Gente, olha, eu estou aqui dentro de um, mas é todo de ferro, é o São Bartolomeu 4, embarcação grande, mas eu tenho visto aqui no rio, o nosso é gigante, é todo cheio de rede, ar-condicionado, tudo, sabe? Mas olha aí, o porto de Parintins no Amazonas, o canal de Fusca pelo Brasil, convida você a participar dessa aventura, dessa expedição. Inscreva-se no canal, deixe os seus comentários, seu like, nós estamos esperando você com muita aventura, muita coisa bonita, coisa diferente, que é o desembarque no porto de Parintins, o carregamento ali de laranja, cerveja, refrigerante, e aí muita coisa. Eu vou mais para perto lá para você ver. Espera aí, gente, enquanto o navio para aqui, a turma começa aqui um desembarque, coisa rápida. Tem muita mercadoria, a verdura, tem de tudo, os caminhos estão carregando aqui, saindo aqui do nosso navio, frango aí, congelado, fruta, vem de tudo, né? Aqui tudo vem, tudo aqui é transportado pelo rio. Olha aí, diretamente do porto de Parintins no Amazonas, ó. Descarregamento aqui de laranja, olha como é bonito os barcos tão grandes aí. E aqui a turma ali, ó, vende aí o salgado, vende de tudo aqui, vende de pão caseiro, vende de laranja, vende de fruta. É um pãozinho caseiro aqui, vendendo de tudo aqui, tem de tudo. Olha aí. Uma caixeira frita aí, ó. E a turma vende de tudo aqui dentro. Viu? Nós estamos no porto de Óbidos, ó, Óbidos não, papai. Parintins, no Amazonas, canal de Fusca pelo Brasil. Encerrando por aqui, carregamento no porto de Parintins, a cidade aí do boi caprichoso e garantido, né? Olha aí como é bonito. Inscreva-se no canal do Fusca, acompanha a aventura. Vamos que vamos. Fusca, pra quem tá chegando aqui agora, tá numa expedição, né? Onde vamos rodar, provavelmente, uns 20 mil km. É a promessa. Vamos à Venezuela, a Leve, na Guiana. Tamo indo, tamo andando aí. Estamos aqui nesse grande navio São Bartolomeu 4. Vamos que vamos. Estou vendendo salgado, vendendo tudo aqui dentro do navio, vende tudo. Vamos que vamos. Acompanha o Fusca, acompanha o Fusca. Expedição de Fusca pelo Brasil, o Irlopes. Diretamente de Parintins, a cidade do boi gatido e caprichoso. Siga o Fusca. Olha aí, ó. Tem horas que o navio passa bem pertinho da marca, viu? Pera aí, ó. Mas é, gente, viajar pelo Amazonas, né? De navio. E Fusca, né? Nós estamos em Fusca, nosso Fusca. Está a bordo, é muito bacana. O view é bem largo, bem grande. Vou mostrar pra você aqui a extensão dele do outro lado. Mas aqui ele vai sempre margeando. Nossa, então o avio vai com um problema, vai só com um motor. Por isso que ele está tão devagar. O avio São Bartolomeu 4. Mas olha aí, eu vou passar lá para o outro lado do barco, você vê como é bem mais largo o rio. E aqui, olha aí, olha aí, o tamanho do rio. Esse barulhão aí é o motorzão aqui, olha aí. Vai com uma santa, esse barulhão. Esse barulhão aqui, ele vai... Vai bem mais longe a outra margem. Porque o Amazonas é um mar gigante. E aqui, eu estou vindo aqui nas redes, né? E vou passar para o outro lado, lá para você ver. Só não para o outro lado da outra margem. Aqui ele já vai bem na pontinha, olha. Bem na pontinha. Deixa eu passar para cá, olha. Olha aqui, olha. Aqui ele vai bem na beiradinha do rio, olha. Do outro lado lá você viu, né? Como ele vai lá. O rio é muito largo. Gigantesco o rio Amazonas. É o canal de Fusca pelo Brasil. Mostrando o amanhecer. A sogra deve estar vindo ali. É, meus amigos, chegar até aqui é realmente uma grande aventura, né? Nós estamos vivendo aí, eu e o Paulão, uma experiência única, né? Nós estamos vindo de Fusca, do Ceará. Como muitos já sabem aí, são poucos que vivem. Ó, estamos no navio Bartolomeu 4, que é ar-condicionado, é bem confortável. E amanhecer o dia com essas paisagens aqui, é o máximo. É ver a natureza, ver o Brasil, ver como nós temos muita coisa a mostrar. Olha aí, as comunidades ribeirinhas, muito bacana. É, meu amigo, e o homem está em todo lugar. Olha lá, passando aqui, ó. E as casinhas lá dentro. É o ser humano, né? É o homem desbravando. Olha, tem a canoinha lá, do lado. O único meio de sair aqui é na canoinha, né? Não tem outro. Não sei se dá pra ver a canoinha lá, a casinha lá dentro, ó. Olha lá. Olha a casinha lá dentro ali, ó. Muito lindinha a casa. Feita bem alta, bem bonita. Cheia de janela, pintadinha. Lindo, lindo, ó. Olha lá, daqui dá pra você ver melhor. Ah, pra o cara morar num lugar desse é muito bacana. Olha aí, ó. Sol rio aqui do lado. O sol nascendo. Olha aí, o cara já fez uma pastagem aqui. É muito bacana, gente, ó. É o canal de Fusca, pelo Brasil. Olha aí. Casinha do cavalo lá dentro. Olha o que é que vem nascendo ali, o solzão ali, ó. É você aqui, tá dentro do... Na embarcação. Aqui tem um... Um banquinho do lado e o sol lá, ó. Olha o sol aí nascendo. E a gente tá aqui. Olha aí, gente, que lindo o sol nascendo aqui no Rio Amazonas. Olha aí. O arcozão aqui. Que lindo, lindo, lindo. É o canal de Fusca, pelo Brasil. É muito bonito, lindo. Nascer do sol. Olha aí, gente, que lindo. Curtam aí as imagens que o Fusca tá levando até você hoje. Dentro do navio São Bartolomeu 4. Olha o cara pescando ali de rede, Paulão, ó. As casinhas aqui nas comunidades de Ribeirinho, ó. Olha o cara pescando lá, pegando peixe. Rio Amazonas. Olha aí. Pois é, meus amigos. Nós estamos aqui, né, na Transamazônica, né? No Amazonas. Riozão aqui. O barco agora vai tomando mais distância. Na margem. Nós vamos encerrar aqui mais um vídeo. Canal de Fusca, pelo Brasil. Be strong. Ooh. That's right, that's right. Ooh. Ooh.